E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo, mano, encontrar com uma mulher que foi muito especial aí pra mim, que participou bastante aqui dos vídeos comigo e, galera, faz anos que eu não gravo junto com ela, que no caso é a Letícia. Mano, quem aí se lembra da Letícia, que participava junto com a gente no quadro Gostosa da XJ6? Cadê o seu? Deixa eu me apresentar. Como é que é o meu nome? Letícia, Letícia Bebido. Letícia, tudo bem? Prazer. Oi, Letícia. E aí, o que você tá fazendo? Tá à toa? Meu namorado, meu namorado. Ai, amiga, nossa, que couro maravilhoso é esse que você vê nesse banco? É Jacaré, fala pra mim não. Ai, o que tá acontecendo? Que estresse é esse? Para de se fingir de gay! Então, rapaziada, a Letícia, isso mesmo, eu tô indo encontrar com ela agora, nesse momento. E, mano, vai ser muito bom, porque eu vou matar a saudade, né? Faz tanto tempo que eu não encontro ela, que, tipo assim, vai ser bacana isso. E eu fiquei sabendo que ela comprou um carro, um carro novo, que é de deixar de queixo caído, mano. E eu quero conhecer esse carro dela. Afinal, tipo, como eu conheço a Letícia, assim, faz bastante tempo, vai ser bem interessante, assim, participar e ver dessa conquista que ela acabou de fazer, né? É muito bom ver isso. Eu acabei de comprar um carro e tô muito feliz, que, no caso, é esse carro aqui, a Porsche Panameira, né? Tô muito feliz de ter comprado esse carro. E nesse momento aqui agora, rapaziada, eu tô saindo aqui de casa, tô saindo aqui da nossa casa de gravação, e tô indo encontrar com ela ali no Jardim Botânico de Londrina. Eu vou sair daqui já, não vou ficar muito tempo aqui em casa, porque eu não posso me atrasar, porque eu quero chegar lá enquanto tem a sol, né? E, mano, se chegar lá e tiver já de noite, não vai ser muito legal, o vídeo talvez não fica muito bom. Então, vamos sair daqui de casa, já vamos ligar o carro aqui, porque, mano, hoje eu tenho que encontrar com a Letícia, velho. Eu não reencontro isso aí, cara. Vou reencontrar ela depois de tanto tempo, mano. Cê é louco, mano, cê é louco. Achei que a Letícia ia casar e aparecer aí 10 mil anos depois, com 5 filhos, mas não. A menina chegou, apareceu aí de volta online. Mano, coisa linda de ver, rapaziada. Então, vamos sair daqui de casa agora. Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, beleza? Quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação aí, ó, pra não perder as notificações dos vídeos que vão saindo aqui no canal, beleza? Já ativa a notificação. Bom, vamos sair daqui de casa agora, a gente vai dando uns aceleros até lá, né? E, chegando lá, vai ter o nosso grande reencontro. Ui! O nosso grande reencontro depois de tanto tempo, mano. Depois de tanto tempo, quem sabe aí a gente até não arma de fazer algumas pegadinhas aqui pro canal, né? Estilo as antigas aí que a gente fazia. Então, bora sair daqui de casa e vamos lá encontrar a Letícia depois desse tempão todo. Vai ser bem legal isso. Então, partiu, rapaziada. Bora lá, porque, mano, eu quero muito encontrar ela e quero muito também ver esse carro novo dela. Porque ela falou pra mim, mano, que é um carrão e que o negócio tá chave. E que, tipo assim, dá até pra gente tirar um racha, ela falou. Aí eu duvido, né? Mas, se ela falou, então, eu acho que é melhor a gente ir lá e tirar a prova disso, né? Bom, vamos nessa, rapaziada. No meio do caminho, eu volto com vocês aí e chegando lá também. Então, vão acompanhando esse vídeo que hoje tá muito top. Bora lá. Rapaziada, tô chegando aqui pra encontrar aquela Letícia. O sonzeiro já tocou. E, mano, final de tarde, tá um solzinho bonito, tá ligado? E ainda bem que, tipo, eu não me atrasei muito pra não chegar à noite, né? Porque no reencontro desse, você chegar de noite, mano. Depois de anos aí, sem ver a pessoa, né? Então, ainda bem que eu tô conseguindo chegar aqui no horário, né? Ela falou pra mim que tá estacionada ali embaixo, aqui no Jardim Botânico. E vamos chegar ali agora, né? E vamos encontrar com ela. A gente vai ver ela. Ver o caranga novo dela também, que ela falou pra mim que tá super feliz, né? Por ter conquistado. E como será que vai ser isso aí, rapaziada? Como será que vai ser isso, mano? Ó, estamos chegando ali, mano. E vou filmar tudo aí pra vocês. Pra vocês verem como é que tá as coisas, né? E é sempre bom, né? Pra quem já é das antigas aqui no canal. Tá vendo aí pessoas aí que participaram aqui do canal, já gravaram com a gente, né? Muitas pessoas, às vezes, acabam tendo outras prioridades, outros caminhos na vida. E a gente acaba, às vezes, se afastando, né, mano? Não é nem, tipo, por questão de ter brigado ou coisa do tipo, né? É uma pessoa que faz anos que eu não vejo. Porém, é uma pessoa que faz anos, assim, que eu gosto muito. Que eu tenho uma admiração muito grande. Então, né? Vai ser muito bom isso aí. Bom, acho que chegamos aqui, né, mano? Vamos ver, cadê ela, mano? Cadê ela, rapaziada? Ela tá por aqui, mano. Olha ali, estamos vendo, hein? Que ela lá? Acho que é ela, hein, mano? Será, mano? Pra ver de longe essa cor aí. Tá mesmo. Olha o carro dentro, mano. E aí, ó. E aí, meu filho? Ô, bebê. E aí? Nossa. E a hora, hein? Tô louco. Ô, tá quase de noite. Tá quase de noite. Olha o pôr de sol, coisa mais linda. Calma aí que eu vou descer aqui, gente. Vou descer aqui, mano. Vamos descer aqui, bora lá. Ai, rapaziada. Mas tem tempo que eu não encontro essa mulher, hein, velho. Primo. Nossa, que mergulhoso, né? Rapaziada. Olha a peluna, tá doendo? É, tá doendo mesmo. Os anos passam, né? Ô, louco, mano. A gente vai ficando velho. Tô zoando. Ô, Letícia, você não era mais alta? Acho que você cresceu. Cara. Eu não era mais alta nada. Você tá vendo como a vida não é tão ingrata, rapaziada? Eu acho que eu lembro que eu era menor, hein, mano? Será que a fase de crescimento minha vai até os 50? Deixa eu ver. Nossa, pelo amor de Deus. Pô, quanto tempo, hein? Gente, que saudade que eu tava de vocês. Eu acho que eles estavam querendo, assim, uma... Não, com certeza, tipo... Um reencontro. Desse nosso reencontro aqui é de anos já, né? Eu falei pra galera que faz tempo que eu não te via, né? Quanto tempo? Tipo, ah, uns anos aí, né? Não, que a gente não gravava. A gente já se viu aí. Ah, sim. Tipo... De gravar. Encontrei ela já, tipo, por aí, e tal. Só que gravando, assim, já faz um tempo aí. Um bom tempo, né? Tipo, bastante tempo. E você tava lá pra São Paulo? Você mudou de Londrina? É, né, amigo? As coisas mudam, né? Tô morando lá em São Paulo já faz... Vamos? Dois anos. Olha lá, falou pra você... Eu escutei um vamos ali. Tudo bom? Dois anos já. Dois anos? Dois anos. Eu acho que a tiazinha aqui gritou vamos ali. Falou vamos voltar pra Londrina, Letícia. Não, eu tô gostando, sabia? Tá gostando? Ah, Londrina, né? Você tá vendo, né? Eu gosto de Londrina, gente. Não tem como. Londrina é tudo. Aqui nós, ó... Esse lugar aqui, ó. Tá um clima de natureza, né? Parece um safari, né? Não, tá bonito. Ah? Tá lindo. E outra coisa. Que bom que você chegou. É, então. Né? Que você sabe que você vai me ajudar a gravar o vídeo do carro. Você, seu cameraman? Vai. Poxa, aí sim. É, gente. Tô precisando de renda extra. Tá? Tô precisando, porque meu carro tá gastando demais. Ah, gasolina tá caro, né? Mas, hein? Porque eu ia falar assim, eu queria fazer um carro desse aí, assim, né? Rapaziada, não tá fraca não, hein, mano? Olha. Ó, parabéns, hein? Isso aqui é um áudio TT? É. Áudio TT. Eu gostei. E ficou bonito com esse envelopamento. Combinou comigo. Poxa, mas daí... Deve tá aparecendo um monte de interesseiro agora, então. Tá tudo querendo andar de TT. Os interesseiros do TT. Sabe, a gente tem que fazer aquele vídeo agora. Versão. Sabe? Versão feminina. Gostosa do TT. Tá um bocado assim, esse negócio? Tá bonito. O que vocês estão achando? Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Olha no espelho, tá assim. Ai, o Vaca tá lindo. Não, eu não posso falar muito, porque assim, olha o meu cabelo. Tá com cabelo. Não, nem tem cabelo direito. Então, tipo, tá crescendo, tá indo, né? Mas, então eu não posso falar muito, sabe? Não, tá bonito, pô. Mas que bom te encontrar depois de tanto tempo. Obrigada. Obrigada, obrigado. E é bom também ver que, tipo assim, que as coisas têm dado certo, né? Graças a Deus. Pra você também, né, amigo? Sempre. Fico feliz por você também. Se tivesse dando errado aí, né, tipo... A única coisa que a gente tem que... Né? A gasolina tá meio, né? É, a gasolina tá meio cara. Exato, não, né? Eu acho que assim, tem que levar pra dar uma volta nesse carro, ué? Será que ele faz barulho, ué? Será que ele faz barulho, ué? Será que ele faz barulho, ué? Ah, será, meu? Será? Ih, ele faz barulho, ué? É verdade. Lembra da época, meu amor? E ele faz barulho? Eu ia na sua garoupinha e você ia se... Ouça eu lembro. Agora você vai ver. Tudo que vai e volta. Mas tá querendo a vingança? Não, não. Tô tão tranquila. Tô tão... Na paz do senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como é que tá a sua vida, assim, amorosa? Ah, tá péssima. Tá difícil, viu? Eu tô tentando desencalhar, sabe? Ano passado eu recebi um alarme falso que eu ia desencalhar. E aí não deu certo. Aí deu tudo errado, né? Entendi. Mas novidade? Pra não contar nada. Tem algumas, viu? Eu acho que, tipo assim, se for pra vir falar tudo nesse vídeo aqui... Vai ficar grande, né? É, o vídeo vai ficar longo. A galera queria escutar junto, sabe? Compartilhar. É. Não tem problema não. Deixa no off, gente, que ele quer contar uns segredinhos, então. Vou contar depois, então, pra você. Então pergunte, vai. O que você quer saber? Esse carro faz barulho? Faz, faz um barulhinho. Sai de mudança de assunto, né, cara? Dá uma ligada nele pra nós ouvir o ronco. Vem cá, vem cá. Falou até que agora nós poderíamos tirar um racha. Ah, eu não aguento com você, não. É, mas você... Tá tranquilinha, tio. Vamos ver, dá uma partida aí. É. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Tá chave, tio. Cadê? Dá aquele acelero. Aquele corte de giro é ele, tio. Como é que eu não sei? Hã? Eu não sei. É só se acelerar, tá engatado? Tá engatado não, né? Não, né? Você é louca? Olha ali, gente. Tá em minha frente. Tá de rão, meu amor. Tem amor à minha vida. Nossa, mas é nervoso, hein? Aí, ó. Não, top, hein? O negócio é o seguinte, velho. Vou te contar as novidades, você me conta as suas, tá? Não, não. Vamos botar o papo em dia. Deixa quieto. É melhor deixar quieto. Tchau, Zé. Mas eu vou terminar o vídeo. Aí, se for merecido, a gente posta aqui no YouTube aqui as novidades da Letícia após o grande reencontro. Nossa, tem bastante babado, viu? Bom, ó. A Letícia tá diferente, Zé. Muito bom te ver, né? Eu também. Agora, rapaziada, vamos ver se ela vai querer mesmo fazer esse desafio aí que ela propôs aí mais cedo. Falou do seu que de racha. Falei, opa. E tem mais uma coisa. Vamos, né? O quê? Que eu vou falar. Pode falar. Porque a galera vive me mandando. O quê? Pra gente gravar algum videozinho que você sabe qual é e a galera já sabe qual que eu tô querendo dizer. Qual? Não agora, quando rolar. Você sabe, pô. Rapaziada, se ela não se mudar pra São Paulo por mais três anos, né? Ah, nem vem. Ó, eu tô aqui sempre, gente. Eu tô só aguardando por esse momento. Então, bora. Vamos ver. A galera, esse vídeo tem que ter muito like, muito comentário, entendeu? Aí, diz o que eu tô falando. E daí o negócio volta. É isso que eu quero. Não, então é isso. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aí acompanhando. Muito bom te ver, Letícia. Também, amei. Estão sem saudade, gente. Que você não some mais. Lembranços, velhos tempos. É, velhos tempos. Muito tempo. Tamo aí, graças a Deus. Firme e forte. Com muita saúde. E vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Vai acompanhando os vídeos aí. Muito obrigado a todo mundo. Me segue lá no Instagram. Segue a Letícia também, que tá aparecendo aqui na tela. E vamos indo nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto